Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, vamos lá Zé Roberto Boa noite, boa noite Tá piscando, tá gravando, é isso aí, tomara que esteja Perdemos vários vídeos, inclusive do track lá em Mojiguassu No autódromo Velocità Foi muito legal Tô eu e Zé Roberto Indo para Campinas Zé Roberto e a minha garupa para buscarmos a Chrysler Tá isso aí, agradecer a todos vocês Infelizmente o vídeo que eu gravei hoje pela manhã Voltando não foi ao ar porque ele se perdeu, não sei que jeito Apertei algum botão lá e E deletei logo do Putz E aí Zé Roberto Tá escrito o que? No SD ou tem vários números? Não, tá contando Tá contando? Tem certeza? Será que eu pus o chip de volta na câmera, tio? Tá contando, tá filmando Entendi Obrigado, obrigado As pedaleiras estão iguais da XJ Parece uma faca É isso aí, salve salve barrafunda Boa noite, boa noite Pilotagem com garupa Como eu falo é sempre delicada Você precisa tomar muito cuidado Pois você está levando uma vítima na garupa Propriamente dito, né E andar em dois é desconfortável Ai, cacete Mesmo que seja uma gatinha Barato não é confortável Não é, não é, não é Caralho, espelho Não, ah, opa Calma aí, tio Um dos canais Aconteceu alguma coisa Que só está gravando Só estou conseguindo postar Vídeos de 15 minutos 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 Ah! Tico que chifre natural! Hehehehe! Ai, cacete Ó, trânsito tá legal, hein, meu Férias escolares Deu uma amenizada no trânsito Graças a Deus Então usamos o circuito lá Câmera no capacete novamente No circuito realmente é bem legal, né Câmera no capacete Por que no queixo? Tem que abaixar, né, meu Então é complicators Calma aí, tio Deixa nós passar Será que tem condições Pedrinha, pedrinha Roberto é um bom garupeiro Sempre sinalizando Não importa, mano Vicinho da seta É um vício bem saudável Não fará mal nenhum a você E ajudará A fluir o trânsito melhor Pode ter essa certeza Vamos pegando o caminho Que você já conhece Quase cotidianeamente Diariamente Marginal do Tietê Sentido Rodovia dos Bandeirantes Rodovia dos Bandeirantes Big Shifter natural Calma aí, tio Puta merda A velocidade agora é 50 km por hora Cuidem-se Como é, José Roberto? Se ajeita aí na porta garupa Agora as velocidades na marginal São 50 km por hora Então você veja bem Nessa hora aqui Que o trânsito está fluindo legal Ó Que problema, hein, tio? Big Shifter Infelizmente temos que fazer uma propaganda Da motocicleta Sem ganhar nada Apenas pra ajudar o amigo aí As nossas motos têm sido assim São motos que eu compro pra mim usar E que infelizmente Assim, mal de dizer, infelizmente Mas eu faço uma propaganda brava pros caras, tio Você não vê os caras já falando Que tá inflacionada O mercado da MT Todo mundo quer Culpa do tiozão Pode até ter alguma influência, né, meu? Que a gente anda com a moto E a gente mostra pros caras na realidade Como é que é E tem uma opinião a dar Né? Ali eu não sinalizei Errei Temos que confessar também nossos erros, né? Polícia do Exército Parabéns, Exército Brasileiro Então, lembrando a todos aí Que a velocidade agora Na marginal Pista local 50 por hora Pista expressa 70 por hora Complicado, hein, tio? Mas tudo certo Mas tudo certo Vamos lá, rapaziada Obrigado, obrigado Vocês estão todos de férias aí Obrigado aí Obrigado aí é o... Aleph Que veio lá de Florianópolis Ele veio num bate e volta, brother Ele chegou na loja assim, pá Olha aí, tiozão Tudo bem, tudo bem? E aí, meu brother Ele tá vindo de onde? Ah, tô vindo em Florianópolis Acabei de chegar Desci dois ali Peguei o metrô Falei Pô, que legal Vou fazer aqui Fiquei em São Paulo Ele falou Vim te ver Falei, legal Porque a maioria das pessoas Fala isso, né? Pra quem tá de carro Aqui tem radar 70 por hora Onde era 90 Vai Desculpa a tosse E aí, meu brother Eu falei Fica à vontade aí, queridão Pô, papá Era hora do almoço Aí, não sei o que lá Eu tinha médico Realmente eu já passei numa consulta O médico pediu lá Cai o X da perna Pra dar uma confirmada Pra ver como é que tá Vamos aí para uma nova avaliação Tomara que a perna Não esteja ficando mais curta Porque eu ainda tô mancando, né, tio? Aí eu fui lá hoje Ele falou É, esse negócio é meio psicológico Eu falei Não é não, doutor Não pode ser psicológico Que é o seguinte Eu sigo a dor O bagulho dói Né? Então, pera aí Psicológico até o segundo tempo Ou até a segunda página Queiram vocês Vamos aí Uma velocidade compatível ao movimento Não a velocidade da estrada Desculpe aí Os que não gostam Mas Isso aqui é a nossa rotina Aqui não estamos tentando mostrar nada Simplesmente É... Mostrando Como é que é a vida do cara Que anda de moto Depende da motocicleta Eu ando a 200km por dia Pra ir e vir ao trabalho De motocicleta Aí você é gostar da moto, hein, tio? E aí? Obrigado, hein? É... Os caras falam que eu sou mal educado Que eu sou dono da rua Ó, porra! E pega os caras desse pela frente Aí é foda, tio! Então é isso aí Lembrando que não estarei presente No evento Dos derrubados de Sorocaba Que será Nesse próximo domingo Na Arena Chogar Lá do Charles Beleza, beleza? Sexta Dama em quinta Então vamos lá Desligar o equipamento aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo